Pichineuza, minha irmã querida! Oi meu irmãozinho querido! Ah, quanto tempo! Até falamos juntos, será que nós somos os gêmeos? Verdade! Será? Pichineuza! Esse jogo, Pichineuza, parece ser de terror. Você vê assim esses bonequinhos bonitinhos, mas os inscritos do meu canal falaram que é um jogo de terror, então vai ser a primeira vez que eu estou jogando. Você já jogou esse jogo? Eu não, também é a primeira vez. Então bora se divertir. Galera, lembrando que a Pichineuza também vai postar uma jogatina desse jogo chamado Dandy's World, eu acho que é assim que fala, lá no canal dela, então o link vai estar no comentário fixado. Pichineuza, escolhe aí teu personagem! Ai, não tem nem dúvida, já que eu vou escolher essa de lacinho. Ai, tudo bem, né? Beleza, vou escolher esse box 10. Bora, já confirmei. Bora. Cadê você, Pichineuza? Confirmei. Agora que tu confirmou, maluco, eu já estou aqui no jogo. Foi mal. Ah, tá aqui tu, tá aqui tu, Pichineuza, tá me vendo? Tá aqui eu, tô te vendo. Bora conhecer o mapa, bora conhecer o mapa. Ó, tem esse negócio aqui. Ai, eu sou muito bonitinho. É, verdade, né? Não mais do que eu. Ó, tem um negócio aqui de roleplay. Ah, então aqui é só pra se divertir, não tem perigo, não. Aqui é como se fosse um, vamos chamar de parque? Não, parque não. É como se fosse uma creche ou jardim, não sei como é que fala. Olha aqui, Pichineuza, tem essa sala aqui de desenho. Ai, que legal, mas eu sou péssimo em desenho. Não, eu sou próprio em desenho. Bora ver os desenhos que tem aqui no quadro. Nossa, tem um... Quer dizer que é um tomate? Ou é um... Sei lá o que é isso, Pichineuza. Parece um morango, sei lá. Ai, pode ser o homem morango, é verdade. Bora, Pichineuza, sabe como é que joga esse negócio aqui? Ó, tem várias pessoas. Ó, do lado esquerdo aqui, Pichineuza, tem um negócio de Toons. Que eu acho que deve ser os personagens que nós vamos ganhando. Aí tem esse tal de status, que é o primeiro. Aí depois tem o coração, que é os Toons. Depois tem uma chavinha, que é um tal de trick, trick, não sei o que. Só que no meu não tem nada, o seu também não tem nada. E o que é aqui nesse... É, do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo, tem tipo uma chavinha. Não aparece nada quando você clica. Tem uma chave embaixo do coração? É, uma chave embaixo do coração. Quando você clica aparece o que? Nada, né? Nada, não tem nada. Tem nada, né? E nesse coração quebrado embaixo, aparece... Ai, Pichineuza, esse do coração quebrado, eu acho que são os vilões do jogo, ó. Porque tem cada coisa horrorosa. Eita, deixa eu ver. Nossa, cadê? É porque não aparece, Pichineuza. Ó, e tem códigos pra usar, ó. Pessoal, se você sabe algum código desse jogo, coloca aí no comentário pra eu poder usar, né, Pichineuza? Ah, eu também, né, pessoal? Ó, tem uma loja aqui, Pichinha. Vamos ver. Ai, é muito bonitinho isso aqui, não é? Dá pra comprar os personagens, Pichineuza. Dá pra comprar, deixa eu ver qual é o mais legal. Eu acho que dá, né? Eu acho que dá, vou tentar. Deixa eu escolher esse daqui que é o robôzinho verde, que verde é a minha cor preferida, galera. Comenta aí qual é a cor de vocês, preferida. É mesmo, é mesmo, a cor dele é verde, eu adoro ver. Eu gosto muito de verde, é verdade. Ó, vamos ver se eu consigo comp... Eita, não dá pra comprar, galera, não é tão fácil assim de comprar. Ó, tem uma Game Pass aqui de 200 Robux, eu vou comprar. Eu vou comprar os 200 Robux. Comprei, Pichineuza. Comprei! Simplesmente. Eu não vou poder comprar, né? Por quê? Você tá pobre? Eu tô pobrezinha, só tenho 12 de Robux. Nossa, Pichineuza, como você é ridícula. Deixa eu sair daqui, galera. Acabei de comprar um negócio aqui, acho que é VIP, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu consigo me transformar em alguma coisa, mas sim, pra mim não mudou nada. Eu tô sem nenhum Tons. Não serviu de nada? Eu não acredito que eu comprei esse negócio e não serviu de nada. E agora, onde é que eu... Meu Deus, meu Deus, espera lá, galera. Calma. Não vamos criar nenhum tipo de pânico. Deixa eu ver aqui. Que é isso, ó. Este passe de jogo possuiu 5 skins exclusivas para Astro, Pribble, Sprout, Shelly e V... Ah, Pichineuza. Não é pro meu personagem, são skins com outro personagem. Então, por isso que deu ruim. Bora jogar logo. É, vamos, vamos. Você vai ter que... O que é que tu ia dizer? Eu ia dizer que você gastou dinheiro em vão. Ah, isso foi mesmo, porque eu não tenho personagem pra usar e diz que... Para, Pichineuza é ridículo. Nossa, caiu esse negócio aqui. Bom, vamos entrar nesse daqui, ó. O pessoal tá pronto pra entrar nesse. Vamos. Tem até um cachorro rodando aqui, ó. Pois. Pichineuza tá voando, galera. Ela não tá sabendo de nada desse jogo. Entra aqui, Pichineuza. Vai começar. Bora, Pichineuza. Ai, que eu tô com medo. Bora. Pichineuza. Tô aqui. Pichineuza, eu tô com medo. Então, acabamos de entrar no elevador, galera. E saímos aqui nesse lugar escuro. Vamos descobrir o que é que tem que fazer aqui, Pichineuza. Porque entrou algumas pessoas. Porém, só sobrou eu e a Pichineuza no elevador, né? Bora, Pichineuza. Me acompanha. Bora devagar. É verdade. Ai, vamos. Cadê, cadê? Ó, parece que o... Parece que o shift no computador corre. Ó. Uou. É isso mesmo. Bora devagar. Pra nenhum monstro nos ver. Bora, vamos, vamos. Tá com medo de quê, ridícula? Vamos, nós não encontramos nenhum monstro ainda. Ó, tem uma máquina ali pra mim clicar. Bora clicar nela. Se tu ver algum monstro, tu corre. Eu quero ver quando... Ó, e quer. Eu quero ver quando... Por que tu tá aqui? Parece tão bonitinho. Cadê o meu? Não tem nada pra mim, não? É só pra você. Tu tem que procurar. Ó, eu tô errando, galera. Eu tenho que apertar no amarelo. Eu tô errando. Aí, acertei. Tá, deixa eu ver se eu tenho um... A Pichineuza foi lá, ó. Tem um negócio no chão. Amarelo. Nossa, tem um monstro aqui. Pichineuza, tem um monstro aqui. Ele não me viu, ele não me viu. Ele passou direto. Que sorte, galerinha. Opa, tem outro monstro aqui. Eu peguei no chão. É. No chão tinha um bombom, um chocolatinho, eu acho. Tem um monstro aqui, um monstro peixe. E agora o que eu tenho que fazer? Tu tem que... Ah, eu achei outra alavanca. Isso, tem que achar esses negócios. Tipo umas lavancas lá com o outro. Ele te viu, homem. Ai, e agora? Corre, Pichineuza. Ai, que bicha burra. Eu vi ele correndo atrás dela. Tu tem que correr com o shift. Ai, tá correndo. Tá aqui tu, tá aqui tu. Para. Para de correr. Ele vai te ver. Volta. Ai, que burra. Ela vai falecer. Vem, corre. Corre, Pichineuza. Vem pra cá. Ai, ele me viu. Eu vou dar um olé nele, galera. Ah, que pena. Eu vou deixar a Pichineuza pra lá. Ela é muito burra. Não, só não. É que eu tô aprendendo. Adeus, sei. Bora, bora, bora. Não se preocupa que vai dar tudo certo. Já tô ligando a outra máquina. Não, eu acho que o outro monstro vai te pegar. Cadê? Eu não tô te vendo. Eu não te ouvi. Eu não tô te vendo. Ah, olha aquele. Ela vai falecer com certeza, galera. A Pichineuza é muito ruim nesses jogos de terror. Ah, é você. Ah, não. Eu fui pega. Eu sabia que tu ia ser pega, Pichineuza. Porque tu é muito ruim nesses jogos. Mas eu vou tentar te reviver. Pera lá. Eu preciso passar dessa fase, eu acho. Ó, eu já coisei três bombas. Não, duas só. Falta mais duas, galera. Cadê essas duas? Olha, tem um ali, tem um ali. Ó, dá pra me ficar te vendo. Tu tá me vendo, é? Não, ainda não. Vou apertar pra ver. Esse jogo não parece ser tão difícil, galera. Esse jogo parece ser fácil. Mas a gente tem que ter cuidado com os monstros. Ó, tem um monstro ali, mas eu acho que ele não me viu. Me viu. Meu Deus. Vamos dar um olhê nele. Nossa! Dá pra me ver aí, dá? Ai! Quase, meu! Vou tentar dar um olhê nele. Eu pensava que era você. Olha, eu pensava que era você. Eu pensava que era você e eu fui pra cima dele. Acredita? Ai, tu é burra. Eu vou tentar dar um olhê nele, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os dois me viram, Brasil. E agora... Corre, corre. Ai, perdi minha resistência. Eu vou falecer. Ai, não. Ai. Ai, a gente pegou. Ai, tem dois agora. Eita, perdi minha cor. Nossa, eu vou falecer. Com certeza eu vou falecer, galera. Com certeza eu vou falecer. Vamos voltar. Vamos voltar juntos. Vai dar certo. Olha, amiguinho. Tu ajuda a gente, hein? Tu ajuda a gente. Nossa, já é outra pessoa. É, e tu também, viu? Guarda-napo. Bora. Não se preocupa com isso. Se tu vê algum monstro... Puxa, tenta se esconder dos monstros. E não corre. Porque tu viu, né? Eu fui pego por dois monstros porque eu fui burro. Eu vi. É verdade. Ai, bora ver. Eita, já tem um monstro aqui, ó. Tô me escondendo pra ninguém me ver. Como é que se esconde? É só ficar de trás dos móveis, né? Mas assim que nem eu, ó. Não deixar eles te ver. Ah, é claro, sim. Ah, foi isso que eu entendi, né? Ah, e eu saí correndo desesperada. É porque você foi um pouco burra, né? A gente tem que ser inteligente nesse jogo. Eu tô pegando esse negócio, mas pra que será que serve? Ah, a gente vai descobrir, né? É a primeira vez que eu tô jogando, pichineuza. Eu não posso dar aula. A pichineuza também é ridícula. Opa, achei uma máquina. Achei uma máquina aqui. Bora, eu vou fazer. Eu vou fazer esse, pichineuza. Procura outra. Vai, eu tinha achado outra. Eu vou fazer essa. Muda, hein? Muda. Você viu que a gente tava um no outro menor e agora esse tá maior? Pois é, eu também tô ali. Tem um monstro ali, ó. Tem cuidado, pichineuza. Tenta não. Meu, eu tô achando que você vai fazer alguma besteira. Ai, tem outro ali, então. Você estraga tudo, pichineuza. Ah, não. Estraga não. Ai, como é que eu sabia se isso é monstro ou não? É só você olhar. Isso aí é monstro, ó. Culpa, tu! Corre, pichineuza! Ele tem o olho do mal. Dá pra ver pelo olho do mal, pichineuza. Ela vai falecer, com certeza. Se esconde aqui, se esconde aqui. Fica aqui, não deixa ele ver, não deixa ele ver. Ele vai te ver aí. Ai, meu Deus, pichineuza, burra. Ela é tão burra, gente, que, pelo amor de Deus... Olha, você falou pra me esconder ali. Aqui, pichineuza. Ó, ele tá passando. Enquanto ele tá passando, você tem que se esconder pra que ele não veja. Ele não pode ver. Ó, uma pessoa já completou. Eu tô com um coraçãozinho. Ó, tá vendo? Ele tá bem aqui, ó. Ele não vê a gente, ó. Tá vendo? Ah, esse aqui? É, vamos esperar ele passar. Acho que ele é um chocolate, né? Ele é tipo como se fosse um batom garoto, acho. Vamos se esconder aqui. Eu gosto de batom garoto. É, eu não gosto muito dela, mas tudo bem. Mas? Mas como, né? Se alguém me oferecer. Ó, deixa eu ver, ó. Passou, o batom passou. Vamos seguindo, ó. Vamos deixar ele passar. Ó, o pessoal tá jogando melhor do que a gente. Já completou duas máquinas. Ah, mas com certeza o pessoal já deve jogar várias receitas, né? É, né? É verdade. Ó, vou fazer a minha. Pra dizer que eu não fiz nada, eu vou fazer o meu. E eu vou ter a só lá atrás de você. É, tu só tem uma barrinha de coração, né? Viu a gente, pichineuza? Corre! 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 Ai, que burra, galera. Ela é muito burra, gente. Não se preocupe, porque isso é o racional dela já. Eu grito muito, gente. Desculpa, né? Ó, já fiz uma máquina aqui. Já fiz uma máquina. Agora vai ficar faltando só mais uma. Eu tô te vendo. Meu Deus, ela faleceu de novo, galera. Eu acho um absurdo isso. Mas é a característica dela. Ela nasceu assim. Agora você imagina se eu for jogar o Doors, esse novo. Pronto, eu acho que eu vou morrer de primeiro, né? Porque nesse jogo eu tô morrendo. Ó, mas se liga. Eu vim pra uma sala que a máquina já tá feita, meu. Que azar. Então, deve ser uma outra sala, eu acho. Nossa, gente. É pouca vida. Nossa, ele me viu. É só três vidas. Isso também eu acho muito horrível. Ó, ele parou de me ver, tá vendo? Porque eu me escondi atrás dos objetos. Eu vejo. É isso que eu te pedi pra fazer. Mas tu não consegue fazer o simples. Então fica difícil, né? Bata um garoto e foi embora. Bata um garoto e foi embora. Tá, eu vou procurar a outra sala. Mas deve estar aqui pra cima, com certeza. Deve estar pra cá. Deixa eu ver. Tô com medo de alguém me encontrar. Eu tô só, Pixineus. Olha aí se tem alguém jogando comigo. Eu tô achando que eu tô só. Deixa eu ver. Não, tem aquela lá de cabeça de... Ah, tá aqui. Ela tá aqui, ó. É. Guardar napo. Vai, guardar napo. Faz logo. E tem outra pessoa também que também tá aí com vocês. Mas só falta essa máquina. Ela é muito boa. Ela parou. Só tem três pessoas. Ela parou de fazer. Não sabe fazer, deixa o que o pai faz aqui, meu. Porque o pai é brabo. Boa. Aí, terminamos. Bora pro elevador. Bora pro elevador que nós terminamos. Oh, oh. O elevador é lá fora. É, vai ter que vir. Eu vou ter que arrodear. Bora, sobe. Bora, guardar napo. Corre. Ela já correu. Corre pro elevador. Nove segundos. Boa. Pixineus, só tu mesmo que faleceu. Só eu? Eu sou muito ruim, gente. Como é que pode? Deixa eu ver se eu consigo te reviver com as compras aqui. E agora, deixa eu ver. Doce de velocidade. Você não tem... Ah, isso é amor. Ah, entendi. As fitas no chão são justamente pra gente fazer essas compras, ó. Tem a chifre de A, que eu acho que é pra assustar, não sei. E tem as de velocidade, ó. Eu acho que deve ser pra assustar os monstros. É isso. Ah, é legal. Eu acho que cada andar vai ficando mais difícil. Mas será que finaliza? Ou é infinito? Não sei, né? Ah, não. Eu acho que deve finalizar, né? Ah, eu acho que deve. Deixa, essa máquina é minha. Deixa comigo, deixa comigo. Eita, já tem uma aqui. Já tem uma aqui, ó. Ai, ela traiu, ridícula. Ela traiu, meu. Ai, meu. De novo. Engraçado que eu me assusto, pô. Não, pera lá, ó. Eu não tô nem na partida. Ai, 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 ai. Eu vou dar o olé aqui. Vou dar o olé. Ó, ela parou de me ver. Tá vendo, ó, piscineu? Aham, parou. É o básico, piscineu. Você tem que fazer o básico. Será que todo jogo que eu jogo você próprio, hein? Ai, gente. É porque eu disse que eu sou bom, mas eu sou não, viu? Deixa eu tentar fazer esse daqui, galera. Eu vou tentar fazer esse daqui. Porque pelo que eu percebi, todo jogo que eu jogo eu sou muito bom. Bora, vai, gente. Eu não posso negar. Você não queria falar isso, mas tá falando, né? É, né? Eu não posso negar. Piscineuza, o Baton Garoto passou do meu lado e não me viu. Será que eu buguei o jogo? Eu acho que não, né? Será? Não, mas eu acho que ele existe isso, não, piscineuza. Simplesmente. Vai, mim. Boa, terminei. Só que não é só isso, né? Ele tem aquele outro ali. Bora lá. Deixa eu me esconder aqui. E você tá fazendo sozinho, né? Eu tô só? Meu, eita, me viu, me viu, me viu. Pera, pera, eu vou ter que dar um olhar aqui nas cadeiras. Eita, você tá sozinho. Pera. Corre. Pera, eu tô tentando. Ai, meu Deus, vou te pegar. Tem dois me vendo, é? Não, só tem um atrás de você. Meu, aí, parou de me ver. Ufa, que demora, meu. Ele cansou. Não, eu nem ia parar nunca. Ele cansou de me correr. Ele falou assim, ah, deixa esse maluquinho aí. Ele sumiu. Cadê os outros? Faleceram, só duraram um andar. Só você, viu? Meu Deus. Só tem você na partida. É porque o pessoal acha que desistiu, eu acho. Eu acho que sim. O pessoal ficou com medo, sabia? É, né? Sim. Realmente não dá tanto medo, mas é difícil, galera. É um jogo difícil. Não é que, é porque, é porque, querendo, não, eu me atusto com qualquer coisa. Então, independente se o jogo for, se o jogo for assustador, não, eu vou tomar tudo mesmo, gente. Ah, Pris, não. Então, tu é fraca. Tu é ridícula de fraca. Boa. Aí, conseguiu. Mais um. Agora o que é esse aqui de cima? Tô com um pouco de medo. É, pelo menos assim. Eu tô aqui com você, vá. Nossa, que coisa linda, né? Oh, motivando você. Você aqui, oh, meu Deus. Você aqui, realmente, com suas palavras motivacionais, eu tô vendo. Meu Deus, galera. Eu chamo a Pixineusa pra me ajudar, porque, assim, vários inscritos estavam pedindo pra me jogar esse jogo, Dance World. Aí, eu falei, ah, eu vou chamar a Pixineusa pra ela me ajudar, né? A gente finalizar logo o jogo. Pode ser um jogo difícil. Mas tá aí, eu tendo que fazer tudo sozinho e eu não sei onde é que tá a outra máquina. Infelizmente, minha irmãzinha, que ainda faleceu, né? Duas dias. Não, mas tudo bem, Pixineusa. Isso é normal, por a sua... Você não pega essas coisas no chão, não? Eu tô pegando, porque, tipo, parece que... Eu não sei se é isso, mas as fitas... Dá pra comprar coisa com as fitas. Ah. Então, eu comprei. Quer dizer, eu peguei as coisas no chão. Pegou, né? Pixineusa. Tá, só mais um. É, mas é porque tem os monstros ali, ó. Tá vendo? Ele já passou, bata um garoto, passou. Ah, passou. Aí, tem outro ali, lá longe, ó. Lá vem outro. É, eu tô me escondendo. E tu bata um garoto, subiu. Ele subiu. Pera. Não, mas eu acho que ele não vai... Eu vou deixar ele pra sala. Não, ele vai pro outro lado. E eu vou descer. Tchau. Tá maluco? Ai, tá ali, eu achei. Eu achei, eu achei. Tá ali, ó. Mas o maluco vai me ver. Então, não. É, agora. Eu vou ver. Eu vou ver se ele vai rodear. Eu vou tentar fazer. Não, ele foi. Vai, vai. Ele tá ali. Aí, aí, aí. Ele é rápido, viu? Esse é o mais rápido? Eu achei. Ele me pegou no instante. Ó, tá ali os bombonzinhos. Pega. Calma, calma. O bata um garoto foi embora. Ele já foi. Sim, ele já foi, né? Calma lá. Eu tenho que finalizar logo esse. Vai, que só falta esse. Eita, o caixa de fósforo tá ali me seguindo. Eu acho que eles são as versões raivosas da gente, eu acho. É, eu também achei. Porque eu achei. Antes, eu pensava o quê? Eu pensava que era o pessoal que tava com a gente e que se transformava nele. Ah! Pichineus, o maluco me seguindo. Ah, mas ufa. O elevador tá aqui, ó. Ah, você nem pegou as balinhas. Ufa. Mas você foi muito burro porque você foi pra cima dele. Não, mas ele que me viu, né, Pichineusa? O que é isso? Avarento? Aumenta a legislação, a chance dos itens mais raros. Diminui a chance de um blackout. Avarento. Eu não entendi o que é isso que apareceu, galera. É pra escolher? Não sei. Gerando uma nova sala. Eu acho que é infinito esse jogo, Pichineusa. Eu não tô entendendo, mas... Ah, será? Ó, ó. Eu acho que é infinito essa sala. Ai, uma fita. Eu não tô vendo mais os monstros? É, até agora eu tô vendo. Fica olhando aí. Ó, tem outra filha ali no chão. É, mas eu tô com medo dos monstros. Vou falar a verdade? Não vou falar mentira. Ai, tá com medo? Agora eu tô, porque eu tô só, né? Eu não tenho ninguém aqui pra, tipo, me ajudar. Aí eu fico sozinho, né? Mas eu tô aqui conversando. Tendo que encher quatro máquinas. Ah, Pichineusa, mas não serve de nada. Tô aqui, Pichineusa. Não serve de nada. Eu dou um incentivo. Incentivo. Que é coisa melhor. Aham, quero sim. Eita, lá vem. Ai, perfeito. Lá vem, lá vem. Cadê? Eu vi. Não, estou me ouvindo. Eu vi, eu vi. Alguma coisa aqui, mas eu vi. Você tá vendo coisa, você tava em coisa. Não, eu vi sim. Ele bugou, eu acho. É, só se for. Você e a sua mãe ainda estão bugando os jogos. Não, mas eu vi. Eu vi alguma coisa vindo pra cá. Mas, eu não sei se... Gostou, foi? Pode ser, sei lá, meu. O jogo bugou. É, você... Não, galera. Dessa vez... Dessa vez as máquinas nasceram bem próximas de mim. Então, eu preciso só acertar aqui os puzzles. É. Eu... Sabia que eu acho que isso aí é tinta. Opa, alguém me viu. Ah, alguém me viu. Ah, alguém me viu. Eu tô muito surda, você é grita. Aí, ele parou de me ver. Ele parou de me ver. Ele parou de me ver. Opa. Esse aí se arrasta. Ele parece um bebê. Ó, ele foi pra lá. Coisa horrorosa. Ali tem um na frente. Eu vi, mas tem um monstro ali que ele assende em vermelho. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, que susto. Mas tu tomou susto. Ali, ó. Ali é. Calma, pichinilza. Aí, ó. Eu sei que tem um aqui, mas os monstros podem me pegar, pichinilza. Será que eles escutam essas máquinas? Não, eles não escutam. Eles são, tipo, eles identificam a gente vendo, né? Se a gente aparecer na visão deles, pronto. Aí, já era. Já era pra minha caixinha aqui. Pois é. Falta mais dois, ó. Ah, eu acho que vai dar bom. É só tentar. Opa, tem um ali. Tá vendo? Um ali, ó. A bola. A bola ali bem pertinho de mim, ó. E o vermelho ali também tá ali. O vermelho, o vermelho tá ali também. Mas acho que ele não vai me ver. Vai, só um pouquinho. Tá terminando. Boa. Tô com medo da bola, amigo V. Tá aqui, ó. Pichinilza, eu tô me arrupiando todo. Tô me arrupiando todo. Porque eu sei que tem um aqui. E eu tô me assustando sem ficar na partida. Ó, ele desapareceu. Ele não veio pra cá, não. Ele deve ter dado a volta aqui, ó. Ó, cuidado. Só tem que ficar preso aí, hein. É verdade. Mas não tem ninguém aqui. Não tem ninguém, não tem nada aí. Ele se teletransportou, tenho certeza. Ai, me viu. Não, pera. Eu vou dar um olhê aqui, vou dar um olhê aqui. Vai, vai, vai. Se esconde. Aí. Pronto, vai, parou. Aí. Boa. Por que que tu não faz isso? Tu só sabe falar, hein. Ah, porque é bom que eu aprendo. Tá vendo? Ah, você aprende bem, Edu, né. Agora eu vou na próxima partida. Pode ser certeza que eu vou acertar. Tomara, né? Ai, ai. Cadê a máquina? Ai, tá ali, tá ali. Vamos lá. Só falta um, só falta um. Tá ali, mas olha onde é que ela tá. Eita. Eita, ele saiu de onde? Esse daqui deve ser bravo. Ele tá diferente. Deve ser bravo. Esse daqui é diferente. Opa. Ele tá indo pra cá, pra dentro. Meu Deus, ele me viu como, cara. Ah, eu também sei não. Meu Deus, que horroroso de chato. Isso aí é, viu? É perigão. Aí, foi embora. Eu tô com medo da bola lá, mas eu acho que a bola não vai me ver mais. Não, não, acho que não. Vai por aí. Você tá indo em direção a ele, né, não? Não, mas eu tenho que fazer aqui na máquina. Se eu não fizer... Aí, a máquina. Aí, gente. Desculpa aí, desculpa aí. Eu errei o local. Puxa, Neuza. Ó, tem uma balinha no chão. Eu não quero saber disso, puxa, Neuza. Eu tenho que viver. Mas deve servir pra alguma coisa. Você tá aí. Ó, puxa, Neuza. Bora, bora. Só mais um, eu acho. Só mais um. Aí, derrei, puxa, Neuza. Só mais um. Eu ainda cheguei a errar. Opa. Aí, aí vai abrir o elevador aqui na minha frente. Ainda bem que é perto, né? Não é na minha frente. Uhul. Meu Deus. Não é. Vai ter que voltar. Meu Deus. É tudo isso que eu tenho que voltar. É que a setinha ajuda, né? É, mas onde tá ali, ó? É, tô vendo. Não, mas vai dar bom, pera. Cuidado. Boa, boa, boa. Acho que é por aqui o passagem. Eita. Nove, oito, sete, seis. Será que se você não entrar no elevador, você vai ter que fazer tudo de novo? E é rápido, viu? A contagem aí. É, dez segundos só. E aí, eu acho que já tenho dinheiro pra comprar. Ó, comprei isso. Vou comprar... O que é isso aqui? Estilo pop. Pronto, tá bom. Depois eu uso. Pode ser que esse chocolate dê vida. 10%. Ai, não. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade é bom. Usa esse item pra aumentar a velocidade e usa esse item com pouca energia para ganhar 45 de energia. Boa. Eita, pichinho, eu acho que é infinito mesmo esse jogo. Só vai poder jogar quando eu falecer, eu acho. Só pode, porque eu tô esperando aqui, ó. O Rony. É, eu acho que a gente vai ter que encerrar o vídeo. Porque assim, galera, eu tô entendendo já como é esse jogo. Nós vamos jogando. Eu também. Jogando, jogando partida. Opa. Vamos jogando, jogando partida pra desbloquear os personagens. E cada personagem vai ter uma coisa diferente, né? Um vai ser mais veloz. Eu acho que é assim que funciona esse jogo. Então ele é infinito. Só os andares aí que vão desbloquear. Opa. Tem um aí. Não, mas pera aí. Vou dar um lá. Ah, eita. Ele tinha parado de me ver e aí acabou. É porque você foi do lado errado. Ele tinha parado de me ver e aí coisou de novo. Pois é, pichineza. Então já. Galera, esse vídeo aqui foi só meio pra, tipo, jogar mesmo. A gente entender como é que funciona esse jogo. Não tem como a gente desbloquear todos os personagens em um vídeo só. Eu vou falecer aqui, pichineza, pra descobrir o que a gente faz com os itens, né? Que a gente pega. É, que precisa, né? Porque como a gente tá no quarto andar, eu não sei quantos andares tem esse Dance World. Não sei se é infinito ou se tem um final realmente. Mas... Agora uma dúvida que eu tenho. Será que eu vou ter que começar pra chegar até a Orquê, né? É? Ou será que não? Não, 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 pichineza. Quando eu começar de novo, vai começar do zero, com certeza. Do zero andar, andar. É, pichineza. Porque esse jogo... Nossa! Então vai demorar muito? É, não, mas esse jogo é mais pra gente pegar os itens e desbloquear. Uh-oh. Pera aí, deixa eu ver pra que servem esses itens. Errou! Ah, ela pegou ainda. Legal, mas é ruim, né? É. Boa. Agora, completei e vamos embora pro levadorzinho, né? Ai, na hora que eu fui pro levador, eu falei assim. Galera, que mentira. O que é, pichineza? Pichineza, tu tá aqui, mas eu não sei. Cadê tu, quando eu tô te vendo? Eu tô aqui na loja. Ai, tá aqui tu, né? Ó, vamos ver aqui na loja, né? Brutons, pra comprar o astro. O que é que precisa fazer? Hum, não sei. Não tenho dizendo assim, ó. Cinco blackouts, quatro... Eu acho que as... Ah, entendi, pichineza. É isso, ó. Do lado do personagem, se você observar, tem assim, ó. Recred. O que é que precisa pra você conseguir ele, ó? Por exemplo, o... Esse batom garoto aqui, que eu não sei como é o nome, o Cosmo. Precisa ter mil írcores, que eu não sei o que é isso. E ganhar quatro tuns. Tem mais quatro tuns. Por isso que só tá um barra quatro, porque a gente só tem um. Deixa eu ver qual que eu tô mais próximo de finalizar. Ó, esse fim. Eu preciso... Ai, tá aí, pichineza, ó. Eu preciso terminar 15 máquinas pra ganhar 500 ícores. Por isso que eu já tô com 127. Legal, pichineza, legal. Eu acho que eu vou desbloquear primeiro esse fim, ó. Deixa eu ver os outros aqui. Tem que ficar clicando pra saber qual que tá mais perto. Eu desbloqueei o... Ico. O Ximpro. Como é o nome disso aqui? Ximpro. Equipei! Eu consegui o Ximpro. Eu consegui o Ximpro. Olha! Eu consegui o cabeça de peixe. Olha eu aqui. Olha eu aqui, pichineza. Eu sou o Ximpro. Olha aqui eu, ó. Meu, será que eu peguei... Eu peguei uma porcaria, quer ver? Qual é a sua habilidade? De vida, não sei o quê. Eu não sei. Mas eu ganhei o Ximpro. É o nome feio, né, meu? Não tinha um nome mais legal, não. E é isso, né, pessoal? Já entendi, galera. Esse jogo é bem legal mesmo. Porque o intuito é você desbloquear os personagens, né? Então é isso, né, pessoal? Numa jogatina eu já consegui... Tem pessoal falando que é meu fã. Se eu nunca joguei aqui, meu. Eu nunca joguei aqui. Mas salve. Vou mandar um salve. Salve, meu. Você tá gravando? Tô salve. Tô sim. Mas é isso, né, pessoal? Vou terminando o joguinho aqui. Gostei, tá? Se bem que é bem legal. É bem legal quando a gente tem personagens, assim, diferentes, né? Porque aquele meu outro personagem, ele é bem fraquinho. Esse aqui deve ter alguma coisa boa, né? Deve correr mais rápido. Eu não sei. Mas vamos jogar mais, né, Pixineuza? Então é isso. E assistam que lá a Pixineuza vai trazer vários vídeos de Dead Wars, tá? Que é jogo fofinho e ela gosta. Então é como eu sempre digo, né, galerinha? Pisa na barata. Eita, que não dá pra fazer o piso na barata. Eu vou fazer assim, ó. Pisa na barata, pisa. Tô aqui, ó. Tchau. Até o próximo vídeo. Eu sou o Chimpro.